Que comece o chão. Poderosa surpreende com suas habilidades. Nesta segunda, oito e meia da noite. Parece que a Yonah encontrou uma rival altura, não é? Uma curiosidade poderosa. Você tá morrendo mais de raiva ou de inveja de mim? Não tem motivo pra ter inveja de você, não. E raiva eu costumo guardar pra quem me afeta. Amor sem igual. Amor sem igual.